Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, Projetos e Decoração. E no vídeo de hoje vamos mostrar a vocês algumas ideias incríveis de área de lazer com surrasqueira para você se inspirar e transformar a sua casa em um verdadeiro espaço de entretenimento. E ter uma área de lazer com surrasqueira em casa é a opção perfeita para quem gosta de receber amigos e familiares, além de ser uma excelente forma de valorizar o seu imóvel. Mas para que o espaço fique perfeito, é preciso considerar alguns aspectos importantes, como a funcionalidade, o conforto e a segurança. É fundamental pensar no tamanho do espaço disponível, no tipo de surrasqueira, na infraestrutura, nos móveis, na iluminação e na decoração. Cada detalhe deve ser planejado com cuidado para garantir o melhor aproveitamento do espaço. E no vídeo de hoje selecionamos algumas ideias de áreas de lazer com surrasqueira para você se inspirar e transformar o seu espaço em um lugar único e acolhedor. E não deixe de acompanhar o nosso canal para mais ideias de decoração. E não deixe de acompanhar o nosso canal. 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 E não deixe de acompanhar o nosso canal.